Salve, salve, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Weryon Gamer. E galera, mais uma vez jogando Hardcore, porém hoje, galera, eu não sei o que eu vou fazer. Eu fiz essa construção aí gigante, mas eu sei sim o que eu vou fazer, mas vocês só vão saber isso depois da vinheta que eu não tenho. Já tem aqui uma mega construção de Cantápulo. Tem alguns detalhes que eu quero fazer, mas isso não vai ser em vídeo. Porém, eu não tenho uma base ainda, galera. Matei um tubarão, fiz bastante coisa já. Tô no dia aí quase de, assim, 42, olha. Fiz coisa pra caramba, mas não andei essa ilha toda, mas não achei a ilha flutuante, galera. Achei uma floresta aqui que eu não explorei ainda, mas não achei ilha flutuante, galera. Eu tô meio perdido no que eu preciso fazer. Perdido entre aspas, né? Porque eu tenho muita coisa pra fazer, mas não tô me organizando. Então, antes de iniciar esse vídeo, eu quero fazer um quadrinho aqui. Pode ser de madeira mesmo? Com meus objetivos. Meus futuros objetivos, né? O que eu preciso fazer? Por quê? Deixa eu ver se eu tenho condições de fazer uma placa. Minima placa, né, galera? É, galera, eu não tenho como fazer. Eu preciso de minério de sereste, então não tem como fazer a placa. Meu Deus. Eu não tenho como fazer essa porque só cabe uma letra. Seria um único texto. Seria uma única letra, não um texto. Mas, beleza. Então, o que eu preciso fazer, galera? Primeiro, achar ele aflutuante. Isso vai ser essencial pra minha evolução aqui na série. Preciso fazer outros plantios, porque eu preciso de alimento. Alimento que me dá buff, certo? Eu já consigo fazer um ali, mais ou menos, mais ou menos. Eu preciso de alimento que me dá buff. Preciso, galera, fazer minha casa. Básico. Mas, eu também preciso de equipamentos adequados, galera. Pra eu fazer outras construções parecidas com essa, eu não vou levar 40 dias na série pra fazer. Não vou coletar recursos. Coletar recursos eu vou precisar, né? Mas, não vou fazer bloco a bloco. Eu preciso deste item aqui. Bancada de trabalho. Blueprint. Essa eu até consigo fazer. Mas, esse cara que trabalha junto com ela, eu não consigo. Eu preciso de Celestium. E Silica. E Pedra de Enxofre. Tudo conseguido no Flamas. Então, eu preciso urgentemente ir pra Flamas, galera. Fazer esse... Dois blocos desse. Dois cubos desse. E essa bancada aqui, eu já até consigo fazer. Mas, não vou fazer agora, porque não vai ter utilidade. Não vai ter serventia. E esse pergaminho também não é difícil de fazer. É couro macio e fio de cedas. É rápido de conseguir. Então, vamos aí atrás de uma ilha flutuante. Primeiro passo. Conseguir o chip, né. Que eu preciso desse chipzinho aqui, ó. Chip inteligente. Ele não é trafitado. Ele só consegue com anjo. Amba e Agatha, a de Tokyo, tem. Liga de Titânio também, eu vou ter que minerar. Mas, isso é tranquilo de fazer. Esse cubo eu já tenho. Eu já tenho algumas estações espaciais. Então, eu preciso disso, galera. Antes de ir pra floresta. Antes de fazer qualquer outra coisa. Eu preciso ir pra Flamas, galera. Até pra pegar uns recursos lá também. Pra melhorar os encantamentos. Né. Então, vou preparar todo o meu equipamento aqui. Vou me preparar todo. Tô com só 5 pratos de fruta. Que me dá 50 pontos de vida. Vou dar uma upgradeada nele. E já vou demarcar aqui, pelo menos, galera. No episódio de hoje. Onde vai ficar os outros silos. Eu preciso das outras plantas, né. Poderia até utilizar um andar desse. Pra construir trigo e outras coisas. Mas. Hum. Vai. Depois eu vou ter que desfazer e plantar de novo. Melhor já deixar reservado. Então, vai ter um aqui do lado. Vai ser bem coladinho mesmo, cara. Então, vai ser mais ou menos aqui. E tudo mais. Chovendo. Basta. Então. Vamos a essa construção aí. Essa organização. E eu já volto. Galera. É... Um inscrito que eu tinha colocado no vídeo anterior. Se perguntando se tinha água infinita ainda no jogo. Cara. Não atento a isso. Eu pensei que ainda tinha. Mas a água aqui. Tá parecendo igual lava, galera. Olha. Se eu tirar. Vou tentar tirar daqui. Dessa ponta. Não consigo. Porque aqui eu acho que já não tem mais água. Se eu tiro daqui. Viu. Parece que a correnteza muda. Parece que a água muda. É... Vou fazer uns testes depois, galera. Pra ver se realmente temos água infinita ou não. Porque... Vamos fazer esse teste agora? Não. Aqui, ó. Pá. 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 É... Teste. Tirar aqui. E se tiraram isso do jogo? Meu amigo. Então. Água aqui. Ok. Água aqui. Não consigo pegar água do meio, galera. Tem. Mas não tem. Tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Que merda, hein? Vou pegar água daqui. E a água dali. Que bosta, galera. Vou tentar aqui. Três. E... Aqui. Olha isso, galera. Misericórdia. Não tem mais água infinita, galera. Não temos mais água infinita. Comprovado. Escrito que... Eu não lembro agora o nome. Vê agora que eu tava gravando. Me veio essa... Essa tua pergunta na mente. Mas... Realmente. Não temos mais água infinita. Você estava... Certíssimo. Com isso, mais uma vez. O Mini World trola a gente, galera. Bom. Deixa eu continuar aqui. A organização ali da base. E... Já começar a pensar em fazer uma... Alguma coisa aí de aventura. Bom, galera. Feito aqui. Plantação. Aqui vai ser um silo. Certo? Vejam que o nível não tá no mesmo daquele, né? Então, vou fazer um esqueminha aqui. Pra subir um pouquinho mais. Igual esse daqui, ó. Esse daqui tá um pouco mais baixo que aqueles. Mas daqui é relevo mesmo do local, né? Daqui até poder colocar um pouco pra cima. Saber não fazendo. Mas aqui... Vai ser... Peterraba. Arite Milho. Aqui já Alcântapulo. E aqui Algava Rosa, galera. Porque com a Algava Rosa, eu faço a comidinha especial com esse cara aqui. Então... Tenho... Algumas cerejas. E agora... Eu vou em busca Ilha Flutuante, galera. Me desejem sorte. Já... Um... Um instrito falou que não conseguiu achar ainda Ilha Flutuante. Tem a seed do mapa. Quem que é a seed do mapa, galera? Anota aí. Essa daqui, ó. QB-C-R-19-Z-BB-3-Y-M-P-9. Então... Ele fez um mapa... Com essa seed, né? E... Falou que andou muitos blocos. Mais de 3 mil blocos. E não achou uma... Uma Ilha Flutuante. Então, galera. Espero que eu vá pra um lado que ele não tenha ido ainda. Porque... Se eu conseguir ir pra um lado que ele não foi ainda. GG. Vamos conseguir aí... É... A Ilha Flutuante talvez um pouco mais rápido do que ele. Então... Embora, galera. Já tô com todos os meus recursos. Eu vou colocar essa estação espacial e teleporte aqui em algum lugar. Deixar aqui essa favelinha que eu fiz aqui mesmo, por enquanto. E... Pegar uma hora pelo meio do caminho. Já tô levando aqui o cubo, né? Vamos só ativar essa daqui. Beleza. Então, já tá funcionando. É... Então, vambora. Galera. Não sei pra onde que eu vou ainda. Tô levando um cubinho desse. Tô levando equipamento. Tô levando comida. Comida pra regenerar... HP. Qualquer problema, eu volto pra casa. Então, vambora. Deixa eu ver pra onde que eu vou. Que horário que eu encontro aqui, galera. Que horário que eu encontro aqui, galera. Acabou as flecha. E o desgramado. Caraca, no final, galera. Meio que eu encontro com um arco, cara. Pois é que não é um disparado com arco, não? Deixa eu chamar uma arinha. É. Veio que eu não vou atrás dele. Consegui se achar alguma dungeon por aqui. Ou flecha. Mas não tem. Cara, eu gastei todas as minhas flechas. Eu não vou arriscar, galera. Esse é o tal do cagão. Não tem nem capa para ir até lá. Se ele viesse até aqui, beleza. O máximo ele vai me comer e vai dar game over aqui, galera. Sou maluco em arriscar? Sou maluco em arriscar. Vamos ver se o bicho ainda está lá. Está ruim que quando ele spawne, ele spawne um outro HP. Outro tudo, né? Está lá ainda. Vem cá. Estou incomodendo. Estou incomodendo. Está vindo para o Nathcar, galera. Tudo certo. Acabando de despawnar. É. Perfeito. Espawn é, parece que já a despawnarật. Está caindo toda parampada. Espera. Ele fica de despawnaramente. Nenhum dano nele, pelo menos. Vai morrer. Conseguimos matar o boss. Um cagaço. Um cagaço. Tô com o coração na mão. Tô com o coração na mão. Ele bugou? Ele bugou. Mas matamos, galera. O maluco é bravo. Mano, tem um guerreiro. Pegar a água que eu deixei ali. Beleza. Então, vamos seguir viagem, galera. Tudo normal. Vida que se segue. Eu posso negociar com ele agora. A oficina. Porque... Depois que eu matei o boss lá. Isso aí é coisa pra caramba. Deixa eu pegar essa oficina. Geralmente já vou fazer umas... Umas paradinhas aí da hora também. Que eu vou ter que fazer uns barcos. Deixa eu pegar aqui. Os peixes já secaram. Já tô com a oficina. Vamos seguir viagem. Galerinha. Nas minhas andanças. Encontrei aqui, ó. Mais um tesouro. Ainda nem cheguei no ponto que eu queria chegar. Então... Minha pá quebrou lá atrás, né? Vamos na mão, galera. Vou. Beleza. Consegui alguns recursos. Vamos voltar. Opa, galerinha. Mais uma vila sendo formada. Antes mesmo de eu começar a minha exploração, ó. Então... Mais peixe. Mais comida. Embora, galera. Continuar aqui a nossa aventura. Bom, galera. Desta vila. Desta ponta. Desta areia. Irei começar a minha jornada pelas águas. Espero conseguir sucesso. Ladrão. Ladrão. Já veio pegar meu... Cantar por uma mão. Fiz, Zericórdia. Espero ter sucesso na minha jornada, galera. Então... Embora pra aventura no mar. Bom. Encontrei terra. Nossa. E muita. Será? Eu vou encontrar... Ilha Flutuante? Veremos. No próximo episódio, galera.